Música Foi uma noite de muitas bênçãos e graças. A cidade de São Paulo recebeu a missa das mãos ensanguentadas de Jesus no Santuário Mãe da Misericórdia, sede do Instituto Amigos da Fé, fundado por Padre Evaldo Trevisão. Aconteceu na terça-feira da Semana Santa, uma semana muito especial para a igreja. Semana em que Jesus passa pelo sofrimento, Nada! Paixão, Morte, Ai, meu filho! e ressurreição. Música Há nove semanas, Padre Evaldo vinha fazendo a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Nesse período, muitos pedidos foram feitos. E nessa missa, no último dia da novena, muitas graças foram testemunhadas pelos fiéis. Amém! Aí hoje eu fui lá visitar ela, ela tá comendo, tirou a sonda e tá movimentando as mãos. Oito meses ela ficou sem falar, sem comer, só na sonda. Há um ano eu fui diagnosticada, um câncer no estômago. Um câncer no estômago, sim. E com metástases em outros locais. Sim. E o médico não sugeriu cirurgia e fiz outro tratamento com quimioterapia. E eu comecei a frequentar a igreja há um ano. Há um ano. E agora em janeiro, eu fiz novos exames e foi constatado que o tumor sumiu, que graças a Deus não tem mais nada. Graças às mãos ensanguentadas de Jesus, foi curada do câncer. Graças a Deus. Amém! Eu fui com ele no médico, que eu acompanho todas as vezes. Você rezou a novena nessa intenção, né? Isso. E graças a Deus, ele não foi constatado mais nenhum nódulo, sumiram todos. Em nome de Jesus. Do pulmão e do abdômen. Salve Jesus! Viva Cristo! Esse aqui já é o terceiro ou quarto ano que nós estamos rezando. E as pessoas estão descobrindo e conhecendo o poder da novena das mãos ensanguentadas. E eu procuro rezar na novena, no começo do ano, para coincidir com a Semana Santa. Então, as pessoas vão entender um pouco mais o que é que significa as palavras do profeta Isaías, que dizia Jesus carregou sobre si as nossas dores e pelas chagas de Cristo nós fomos curados. Muitas pessoas são curadas aqui, receberam bênçãos e graças. Por isso eu quero ser um divulgador da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. O ícone das mãos ensanguentadas de Jesus entrou no início da missa e permaneceu no altar durante toda a celebração. No final, percorreu a igreja junto com a cruz de Cristo e o Santíssimo Sacramento.